Senhor Salvatore Imperatório, tem pressa, já chamou todo mundo para o meio, para a gente começar o jogo logo. Torcida do Cruzeiro ansiosa, para que comece e para que acabe tudo bem. O Cruzeiro coloca a bola no meio. Olha lá o Luiz Fernando do lado dele, o Ronaldo. Mas aqui no canto chegando o Roberto Gaúcho. Aí o Luiz Fernando que foi dúvida o dia todo. Esse tratamento, muito gelo no joelho, está a postos para enfrentar o Boca. Tudo prontinho, o Márcio conferindo. Pessoal aqui na pista, os repórteres fotográficos se movimentam para trás do gol do Navarro Montoya. Experiente goleiro do Boca, que gosta de jogar bem adiantado, né? Aí o Dida. E vamos simbora, minha gente. O Cruzeiro começa jogando o Toninho Serenzo, já tentou o Roberto. Tomou a frente o Roberto. Agora teve que fazer um break. Parou, levantou, buscou o Ronaldo. Salta lá dentro, tirando o Noriega. Dobras. Cruzeiro bem quente. Nonato tentou pegar lá do outro lado o Paulo Roberto. A tua jogada foi com muita força. Mas saiu quente, quente o time do Cruzeiro. Prepara-se o Montoia. Navarro Montoya. Deixou o tiro de meta para a cobrança do Moya. Que joga no lugar do Giltini. Macalista. Trabalha pelo meio o Mancuso, tentando com o Márcio, com a bola, acabou saindo. Reposição do Paulo Roberto. Ronaldo. Desde a primeira passagem boa, o Moya tomou. E o Moya tem a missão de ficar em cima do Ronaldo. Inclusive, a entrada dele no time do Moya foi exclusivamente por causa do Ronaldo. É porque no time do Boca ele é o reserva, né? O Giltini é o titular e ele entra hoje especificamente, como você disse lá, para ficar em cima do Ronaldo, considerado pelo César Luiz Menotti o jogador mais perigoso do Cruzeiro. Corte do Paulo Roberto é lateral. Macalista se adianta para fazer a reposição. O torcida faz a festa. Macalista. Márcio. Boca vai à frente porque precisa ganhar de qualquer jeito. Costou lá dentro, tocando. O Acosta, mas a sobra fica com o da Silva. Rolou para o Márcio. Bateu de caiota, bateu para fora. Mas chegou, chegou o time do Boca. 94, o Mundial de Vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet Daulé. Participe já desta grande promoção. E o Enio já percebeu qualquer coisa, já chamou o Nonato na beira do campo e já transmitiu a ele um recado. Ele quer o posicionamento do Toninho Cerezo jogando mais pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. Aí o Luizinho. Trabalhando pela intervédiaira, Luizinho pediu o Nonato aqui no canto, ele não deu. Preferiu ir com o Célio lá pelo outro lado. Fernando tentou a passagem. Em Ademir. Prendeu, meio na fogueira para o Célio. Tirou, tirou errado o Célio. Olha agora o contra-golpe. Dida. Passou da bola, foi para o chão. A sobra ficou com o Martínez, o gol está vazio. Aí o Martínez chegou, o Nonato Martínez. Gol do Boca. Aos três minutos de jogo, mas numa bobeira da defesa do Cruzeiro. Começou com o passe errado do Célio. Depois o Martínez, olha aí de novo. O Martínez ficou livre para marcar. Depois o erro do Dida, uma sequência de jogadas erradas e o Martínez não perdoou. Boca Júnior, um, Martínez, número sete, Cruzeiro, zero aos três minutos no Mineirão. A decisão do Nonato e do Dida, né? Os dois deixaram a bola correr livre no meio da grande área. E o Martínez acabou marcando o terceiro gol dele nessa taça Libertadores. Você vê aí, o Nonato ainda veio por trás, deu um toque nele. Ele se levanta, consegue chegar na bola, bateu de perna à esquerda. E o Dida fora do gol, o Luizinho estava tentando lá dentro. A reposição do Roberto Gaúcho. Chega de qualquer maneira, o Martínez toca para fora. Passamos de quatro minutos e vinte e quatro. Vinte e cinco agora. Primeiro tempo, um a zero, Boca. Douglas. Não passa na marcação. Aí o Saldanho. Sua vasta cabeleira. Mársico buscou o jogo, tocou para o Acosta lá no canto. É muito perigoso. Já enfiou para o Mársico, caiu, abriu, claro, Luizinho escorregou, saiu de ida. Salvou com os pés, mas a defesa do Cruzeiro, duas jogadas de ataque do Boca, duas falhas. Falhas de conjunto, falhas individuais incríveis. É, está se lembrando que com esse um a zero, o Cruzeiro ainda se classifica, mas com apenas quatro minutos, o Boca já fez cinquenta por cento do que precisava. É, um placar perigosíssimo para o Cruzeiro esse. Olha, vem o Boca outra vez. Está jogando aberto, solto ali o Mársico, ninguém marca. Agora o Douglas tirou e jogou para frente. Tranquilo, Moya. Foi no toque. Cruzeiro reclamou, mas mandou tocar o seu Imperatore. McAllister. Foi lá o Luiz Fernando. Está jogando, o Cruzeiro sai lentamente. Não tem ninguém aqui na frente, se apresentou o Ronaldo. É, trazendo o Ronaldo, já perdeu. Mársico trabalha. Mancuso. Quatro do Ademir. Vamos ver agora, no contra-gol. Está impedido, está impedido o Ronaldo. Catarina Grande, minissérie em quatro capítulos. Estreia na próxima terça-feira. O time do Boca sai jogando. Olha o Enio. Vai desesperado na beira do campo aqui. Tomar um gol aos três minutos é duro, né? Dobla. Já subiu a bandeira. Estava impedido o Roberto Gaúcho. Reclamou, mas marcou certo o seu Jorge Dias. Lateral direito do Sonora. Mancuso. Saldanha. Lembra-se bem, Saldanha. Abriu um claro. Virou o jogo do outro lado para o da Silva. Escorou para o Acosta. Olha o Tóquio buscando o Mársico. Chegou lá o Acosta. E Solano deu a lei da vantagem. O Cruzeiro sai jogando. Boninho Cerezo. Acabada com Paulo Roberto. E pro bem Paulo Roberto. Pro Ronaldo não pegou. Xanhora. Tirou Noriega. Aí o Martínez. Um homem do gol. É muito veloz e habilidoso. McAllister. Mássico sempre jogando por aquela região. Já Silva encostou para receber. McAllister. Aonde já se meteu o Martínez. Luizinho faz a proteção. Ganha o tiro de meta. 94. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a verba. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora de cara nova. Boa bola do Cerezo. Roberto virou o jogo para o Luiz Fernando. Ele já deu o impedimento do Luiz Fernando. Agora não deu para perceber se realmente estava. Estava lá do outro lado. Quando ele virou o jogo. Luiz Fernando reclama. Ele mostra para o Luiz Fernando ali a posição que ele estava. O Cida ficou com o Espino Marimbondos. Alabeja de novo. No lançamento. É. O replay aí. Fica meio na dúvida. O Anato está jogando. Roberto. Sonhora saiu em cima dele. Jogou na frente e se manda. Loriega na proteção. Saldanha. Sonhora. Lei da vantagem aplicada. Mancuso. Para o Márcio. Lá do outro lado. Conseguiu evitar a saída da bola. Tem o Macalester com ele. É o Lorinho Macalester. Márcio. Márcio da Silva. Escorou. Prendeu. Girou o Mancuso. Girou bem. Saiu de três o Mancuso. Da Silva. Toca para o Macalester. Por exemplo, está olhando o Boca jogar. Márcio. Saldanha. Agora chegou o Célio. Deu um chega para lá. Tomou a bola. Tem que entrar e jogar, não é? Está olhando. Complica. Ronaldo. Já recebeu também um chega para lá. Do Moia. Que é a sua sombra hoje aqui no Mineirão. Janinho Cereza. Virou para o Nonato. Chegamos aos dez minutos. A bola correu demais. Um a zero. Pouca. Primeiro tempo do jogo. Aí o Navarro Montoya, goleiro. Do clube argentino. Clube atlético Boca Juniors. Macalester da Silva saindo para buscar. Veio o Douglas. Trabalhou o Paulo Roberto com o Ademir. Trabalha com o Douglas. O toque está bonito. O Paulo Roberto acabou jogando para fora. Estava bonito, né, o toque. Mas tocaram mal. E por enquanto, Sassu, esse vai sendo um placar histórico. Porque o Boca nunca venceu ao Cruzeiro aqui no Mineirão. Mássico. Macalester. Lançamento muito comprido. A Madonna de Cedro. Marcando a volta das séries brasileiras. Estreia dia 26. Ademir. Lava com o Nonato. Luiz Fernando correu aqui na frente para receber, mas não deu para ele lançar. Luizinho. Apresentou Toninho Cereza. O Boca está fechando a marcação. Agora passou bem. Estava em boa posição do Roberto. Fechou o Ronaldo. Vem fechando o Luiz Fernando por trás. Ele buscou o Luiz Fernando. Tirou o Macalester. Da Silva. Foi no braço. Foi no braço. Ajeitou no braço. Visivelmente o Martínez. Para a costa do outro lado, o Paulo Roberto. Mas esta jogada, esta linha, chamada linha burra, que o Boca está fazendo, pode dar o Cruzeiro. Olha aí, olha como é que fica. Olha lá, está vendo? Saiu bem, Toninho Cereza. Está solto o Nonato. Pode ser o gol do empate. Ele rodou para o Nonato. É gol, mas não valeu. Ele deu o impedimento. E agora o pessoal do Cruzeiro correu lá. Correu em cima do seu Jorge Dias. Pessoal do Cruzeiro foi em cima. Ele barcou o impedimento do Nonato e do Cerezo. O certo que eu estava dizendo. Como é que estava a posição da linha na intermediária. O Cerezo passou e recebeu. Não estava impedido. A posição do Nonato. Vamos ver de novo. Vai. Ele tocou para a chegada do Nonato. Já estava lá na frente esperando. Nonato se afobou, viu? Olha o Roberto. Mas é só lançar e partir. Olha o Roberto. Olha lá. Outra vez, hein, o Roberto. Fechou o Roberto. Chegou de qualquer maneira. Noriega e mandou a bola lá no... Na geral do outro lado. É, o técnico Neandrade já tinha dito que a principal jogada do Boca não era de ataque. Sim, a linha que faz de impedimento. Por enquanto, o Cruzeiro vai saindo dela. Prepara-se o Roberto do outro lado. Toninho chegou na área. Demir também. Célio Lúcio veio. Roberto de curva. Chegou para cima a Montoya. Célio Lúcio tentou escorar. Boca tenta sair. Tem dois homens aqui na frente. Um é o Martínez. Já passou o Nonato. Não conseguiu levar muita vantagem, mas abriu do outro lado agora. Márcio, que é o armador da equipe. A costa. Tentou de longe. Saiu fraco. Tida. Tranquilo, tranquilo. Esse jogo entre Cruzeiro e Boca está sendo transmitido também para a TV Leste. Em Governador Valadares e toda a região. TV Globo de fora para toda a zona da mata. E a EPTV de Varginha para todo o sul de Minas. Minas Gerais inteira ao lado do Cruzeiro. E todo mundo de pensamento positivo. Cruzeiro sai dessa. Tentou de longe. O Roberto, a bola saiu com defeito. É que o Montoya estava bem na frente. Da Silva, Luizinho. Já tomou. Embora o Cruzeiro. O Ronaldo saiu do impedimento. O lançamento. Ele tem que dar a volta. Foi muito aberto. Ronaldo. Traz a marcação sempre ali do... Agora é do Sonhora que está com ele. Tentou a passada. Não conseguiu. Não houve nada. É, para se livrar do Moia, o Ronaldo começou a cair pelo lado esquerdo de ataque do Cruzeiro. Em cima do Sonhora agora. Roberto deixou passar, preferiu o lateral. Célio. Paulo Roberto. Lançamento para o Roberto. Posição está boa. Ronaldo vem chegando. Roberto bateu errado, meio desequilibrado, inclusive foi para o chão. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. 1 a 0, Boca Juniors contra o Cruzeiro no Mineirão. Não é a taça Libertadores, é o grupo 2. Saiu errado o goleiro Montoya. Cruzeiro volta ao ataque. Com Toninho Cerezo recebendo o lançamento de mãos. Ronaldo. Luiz Fernando entrou, pode fazer. Gol! Cruzeiro! Era questão de tempo. Aos 15 minutos e 15. Na manobra de Ronaldo. Luiz Fernando não perdoou. Empata o jogo, tudo igual. Fica melhor a situação do Cruzeiro. Festa da China Azul. Olha o Cerezo. Para o Ronaldo escorou muito bem. Luiz Fernando passou no meio de dois. O Montoya não pôde fazer nada. Cantinho direito. Agora, Cruzeiro 1. Boca Juniors 1 no Mineirão. É a testa da massa azul. E o segundo gol do Luiz Fernando na taça Libertadores. Ele que já havia feito um golaço contra o Palmeiras aqui também no Mineirão. Aí o Cruzeiro. Agora, se o Boca continuar com esse esqueminha aqui atrás, vai levar de balaiado, hein? Donato. Martínez. Quarte do Célio. Descobo bonito. Paulo Roberto. Doninho Cerezo. Recebeu a volta, recebeu ali um puxão pela camisa. Prepara-se o Paulo Roberto. Ademir conversa com ele. Tem o Ronaldo. Vai atrás dele o Noriega. Deu um chapéu no Noriega. Tocou para o meio. Tentava o Douglas. Olha o Roberto Gaúcho quase pegando a sobra. Passar com esse empate, o Cruzeiro se classifica. Mas fica na dependência do resultado do jogo do Palmeiras amanhã contra o Vélez. Para saber a sua colocação no grupo 2. Aí o Nonato. Noriega vira o jogo. Mássico. A tentativa do Acosta. Célio já fez a falta. Segurou. Vamos ver o que o seu Imperatório vai fazer. Tudo bem. Prepara-se o Mássico para a cobrança. Bola rolada pelo Mancuso. Escorou. Bem lá o Martínez. Cerezo. O Cruzeiro sai tocando. Mas é uma jogada perigosa. Paulo Roberto. Tenta puxar com velocidade. Cerezo já está na direita. Luiz Fernando está solto pelo meio. Subiu a bandeira. Estava impedido. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Liz Portfólio. Mais crédito para o cliente Itaú. Vem trabalhando o Saldanha. Livrou-se bem do Luiz Fernando e abriu um claro. Da Silva. Forte de calcaiado o Luizinho. Vai lá o Acosta. Ele é um perigo. O Luizinho conseguiu tirar. Vai Luiz Fernando. Já partiu o Roberto. O Fernando retém. Deixou com o Roberto. Douglas foi. Nonato. Ao impedido. Era para o Douglas a jogada. Pelo jeito tem que combinar essa jogada aí. Porque o Douglas partiu certo. Partiu de trás. Altão Roberto levantou um pouquinho a cabeça. Sonora. Tirou. Lá do outro lado. Buscou o Mársico. Ademir com ele. Martínez encostou. Macalester. Isso aí é o Mancuso. Ainda é o Mancuso. Parte do Douglas recebendo a falta. Luizinho na cobrança. Tem coronado. O Sereno se apresentou. O Sereno se mexeu. O Sereno se mexeu. Fora e recebeu. Já viu o Roberto aqui no canto. Ganhou do primeiro. Foi na fila. Agora o Sonora. Passa sai errado. O Roberto está precisando acertar um pouco mais o espaço. E o técnico Inandres está pedindo com insistência para que ele jogue bem aberto pela esquerda. Estão chegando aos 20 minutos do primeiro tempo. Agora um a um no placar do Mineirão. Cruzeiro e Boca Júnior. É. Taça Libertadores. É o grupo dois. Cruzeiro buscando a sua vaga. O Cerezo vem com falta em cima dele. O Macalho está. Deveu apenas o lateral. Cerezo. Ademir. Paulo Roberto. Tentou a passagem. Ganhou o lateral. Descida com mais um. Paulo Roberto buscando o Ronaldo ou Cerezo. Acabou tocando mal o Cerezo. Reclama de uma falta. O novo video show. De segunda a sexta. Uma e meia da tarde. Estreia na próxima segunda. Macalho. Desde a cobrança do lateral. Cruzeiro já tomou com o Douglas. Paulo Roberto. Montanha está fora da grande área. Está muito longe o Douglas. Agora a posição boa do Ronaldo. Se bater dali pode até fazer. Eu sei olhar. Uma bola sem olhar o Ronaldo. Se ele batesse onde ele estava. Podia até fazer o gol. Acosta. É um perigo a costa. Chega Luizinho. Tomou. Eu chamo sempre a atenção. Porque é um jogador perigo. Está boa. Está boa a posição do Nonato. Pode sair o segundo. Ele esqueceu a bola. Tocou demais nela. Da tentativa de recuperação. Chegou o Sonora. E tomou a jogada. Mas você que está em casa está percebendo. Como fica fácil para o Cruzeiro. Quando arma a jogada e pega a linha burra do Pocah. O Douglas tenta ir porque o Ronaldo estava impedido. O Moia jogou para cima. Vai lá o McAllister. O Acosta agora buscando o jogo. O Márcio está lá na ponta esquerda. Tranquilo o Nonato. Com a sobra da bola. Cerezo. Demir. Cerezo foi empurrado. Valeu o lance. Nonato. Chegou o da Silva e acabou fazendo a falta. Dá uma bronca no juiz. Nonato acerta ali as meias. Luiz Fernando. Aí o Luiz Fernando. Ademir. O Paulo Roberto. Só tem o McAllister. Se passar ali, está bom. Tentou o Ronaldo. Olha a sobra para ele. Foi em cima do Montanha e vitou. Quando a bola picou, ele tentou a chicotada. Podia ter feito o segundo gol do Cruzeiro. Vai lá o Acosta. Olha aí outra vez. Quase que ela cobriu o Montanha. Márcio. Martínez. Boninho Cerezo. Embora o Luiz Fernando. Tentou a passada. Vai o Ronaldo. Ficou com a sobra. Prendeu. Tentou passar no meio. Ficou difícil. Agora Mancuso faz a falta em cima do Ademir. No meio de campo. Paulo Roberto. Sobe sem marcação nenhuma. Nem para o cruzamento. Tirou Noriega. O Acosta vai brigar com Célio Lúcio. Tem o Douglas para jogar tranquilamente. Douglas. Boninho Cerezo. Olha o Montanha onde é que saiu. Olha lá. Botou para fora. Agora o Ronaldo está precisando ficar um pouco mais atento. Porque ele está sobrando impedido toda hora. 94. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a ver. Raider. Férias para os pés da torcida brasileira. Roberto. Falta vencida. Nonato. Ademir. Mola com um pouco de defeito. Boa jogada do Ademir. Douglas. Se enfiar é perigo. Está impedido o Nonato? Não. Chegou. Tentou cobrir o Montanha. Jogou para fora. Mas chegou também com Sonhora em cima dele. Que tirou o Nonato da jogada. Para se livrar da linha de impedimento dos argentinos. O técnico Enandrade quer que o Roberto Gaúcho e o Ronaldo fiquem bem juntos. Dos zagueiros do Boca. E que os jogadores que vêm de trás apareçam na velocidade e de surpresa na frente. O que aconteceu agora com o Nonato. Veja aí de novo. O Douglas. A enfiada. O Nonato. Quando ele tentou. Sonhora chegou junto com ele. Ele jogou por cima. A bola subiu demais. Saldanha trabalha no meio com Mancuso. Mársico. Macalester. Passamos de 25 minutos do primeiro tempo. 1 a 1. Cruzeiro e Boca. Mineirão. Belo Horizonte. É Taça Libertadores. Da Silva. Tenta trabalhar a jogada. Parte do Luizinho. Volta no da Silva. Ademir. Grande. Ademir. No toque. Roberto. Vai embora, Roberto. Fica na marcação. Noriega. Vem correndo atrás. Sonhora. Puxou a camisa do Roberto e fez a falta. O Roberto. Sentiu qualquer coisa também. Tá caído o Roberto. Veja de novo aí. Vamos ver o que ele arrombou. Vamos lá. É. Passou a perna. Deu uma rasteira no Roberto Gaúcho. Paulo Roberto. Bom, bom. Em cima do McAllister. Olha o lançamento por trás. Toninho Cerezo devolveu pro meio. Não tinha ninguém por ali. Ficou no Saldanha. Lançamento pro Martini. Já chegou. Nonato e não quer brinquedo no serviço dele. Escolinha do professor Raimundo. Dia 16. A aula noturna está de volta. Agitando as noites de sábado. Senhora. Bom. Toque do Saldanha. Da Silva. Pra enfiada no Martins. A bola é perigosa. Foi no fundo. Voltou. Tirou lá dentro o Célio. Mas já vinha fechando por trás o Acosta. Conseguiu passar bem o Martins nesse lance. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo em você. Tudo a ver. Coca-Cola. O patrocinador oficial da seleção brasileira. O Cruzeiro saiu ali de uma situação difícil que estava sendo criada pelo Máscoa. Agora o lançamento do Toninho pro Douglas. É isso aí. Deixou pro Roberto. Vai chegando o Ronaldo do outro lado. Ele olhou. Bateu em cima. Bateu em cima da marcação do Noriega que saiu na cobertura. Tá aí o Roberto pra fazer a reposição. No detalhe pra você. Deixou pro Nonato. Já para o seu Nonato. Luiz Fernando. Boa bola pro Roberto. Fechou o Ronaldo. Vai o Roberto. Bateu por baixo. Passou na frente do Ronaldo. Tá meio desligadinho do jogo o Ronaldo, hein. Se a bola pra chegar no carrinho, entrar com tudo, enfim, entrar com bola e tudo pra dentro do gol. A costa. Você viu de novo aí no play. Saldanha. A bola com a Sonora Martínez. A bola passou, mas ele deu uma falta. Deu a falta do Luizinho e não gostou da marcação. Luiz Fernando tava na frente da bola. Vai repetir o lance. Fala levantada. Quarte lá dentro do Paulo Roberto. A sobra do Mássico. E o Dida fica chamando a atenção da moçada. Martínez se movimenta muito. Mancuso. Lua costa. Saiu trombando com o Nonato. E ele marcou a folga do Acosta em cima do Nonato. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet Daulé. Participe já desta grande promoção. Olha o Toninho Cereza pro Luiz Fernando outra vez. Saiu o Montoya do gol. Numa boa arrancada do Cruzeiro. Faltou ali um pouquinho para a complementação. Dá certo. Noriega evita a saída. Trabalha o Saldanha recebendo do Da Silva. Aposta agora aqui pela direita. Saldanha. Virou o jogo pro McAllister. Tá solto, solto. Tem um corredor pela frente. Mársico. A Callister. Cereza interrompeu. Luiz Fernando. Tocou pro Ademir. Seguiu com o Roberto. Tem o Nonato do lado pra jogar com ele. Vamos chegando aos 30. Um a um. Primeiro tempo. Cruzeiro e Boca. Moia faz o corte. O tranquilo Macuso. Nancuso aliás. Da Silva. Mársico. Sempre pela meia esquerda. Paulo Roberto chegou com falta em cima do Martínez. Cruzeiro diminuiu um pouquinho o ritmo. A estrutura do jogo. Podia aproveitar, né? Nonato. Panhora. Boca se manda todo, hein? Tá bem desguarnecido aqui atrás. McAllister. Se roubar uma bola aí. O zero pode vir fácil. Ainda o McAllister. Se mandou todinho o time do Boca. Mancuso. Da Silva. Tava impedido. Subiu a bandeira. Bom, a bandeira aí é o Amarela. Pela escalação da Confederação Sul-Americana. Bandeira amarela é o Jorge Dias, né? Vamos confirmar a posição depois com o Guilherme. Tá impedido. Tá impedido o Martínez. Aqui embaixo na amarela corre o Jorge Dias. Lá em cima na vermelha, lá do outro lado do campo, está o Ivan Guerreiro. É que eles inverteram, né? Normalmente o vermelho, a bandeira vermelha, corre por aqui. É o Nonato. Boa entrada do Roberto. Saiu o goleiro. Vamos ver agora. De bruxo do goleiro, tá solto o Luiz Fernando do outro lado. Ficou sem ângulo. Voltou, voltou com muita força pro Douglas. Tá um pouco disperso o Roberto Caúcho. Nas bolas que ele tem que passar, que ele tem que fazer chegar no seu companheiro. Vai embora o Saldanha. Correu, já o da Silva pra receber. Bola muito forte, tida tranquila. Cruzeiro sai jogando o Luizinho, Toninho e Cerezo. Boa bola, Ronaldo tomou a frente do Noriega. Vamos ver agora. Só tem o Luiz Fernando acompanhando. Tentou librar-se do Noriega, não conseguiu. É o Ronaldo que não tem conseguido repetir na taça. Libertadores, as mesmas atuações do Campeonato Brasileiro do ano passado. Até agora, em cinco jogos, ele marcou apenas um gol. Virada de jogo pro Saldanha aqui na direita. Trabalha com o Márcio, que saiu um pouco lá da meia esquerda e vem pra direita. Vem tentar ligar aqui o Martínez. Chegou com ele o Luizinho, ele já deu a falta do Luizinho. Noventa e quatro. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Agora de cara nova. O Acosta, nesse cruzamento, subiu, quase, quase pegou a defesa do Cruzeiro, meio no contrapé. Toninho e Cerezo. O Cruzeiro tenta abrir bem o jogo pra criar o espaço. Veja de novo, olha aí o Acosta subindo, olha lá. Pra mim tem uma apoiadinha, mas o Luiz mandou tocar. E o Cruzeiro vai embora. Olha o Douglas. Rodou o corpo na hora, agora foi desarmado. Toninho e Cerezo. Olha o Roberto, pode disparar dali, olha. Subiu demais a bola. A viagem de Vani Ribeiro. A próxima novela da sete. Estreia na próxima segunda. E aí o Enio agora, mais calmo. McAllister. Saldanha. E aí o Noriega. Moia. Torcida agora tá dando uma força porque o time diminuiu um pouco o ritmo. Realmente um show à parte da torcida do Cruzeiro esta noite aqui no Mineirão. Toninho e Cerezo fez a passagem. Luiz Fernando tava um pouquinho fora da reta da bola. Olha o Acosta. Virou, passou no Célio, passou no Luizinho, Célio bicou. Mas, ele foi em cima da defesa do Cruzeiro. O Demir. Ó, o Demir. Mássico roubou. Passamos de 35. Olha o Martínez. Chegou o Nonato e tomou. E tem um jogador do Boca caído, Guilherme. É, foi o Célio Lúcio que acertou. Parece o Acosta. É o Acosta. Acertou uma cotovelada no Acosta que ficou caído. Nonato veio por baixo, veio no carrinho. A sobra do Luizinho. Tranquilo, Luizinho. Eludida. Tudo bem com o Acosta. Tá jogando com o Ademir. Paulo Roberto. Vai tentar o lançamento longo para o Roberto Gaúcho. Sonhora com ele. Noriega. Leu Martínez para receber. Sonhora. Mancuso. Cabeça diária da equipe argentina. Tirou para o Bacalista. A soltura do jogo, o time do... O Menor tá jogando nitidamente com 4-4-2. Bacalista. Aí o Lourinho. Enfiada para o Mássico. Ademir tirou de calcanhar. Deixou com o Paulo Roberto. Douglas. Lemora-se um pouco o Douglas. Tuscida reclama. Começa a gritar mais um. Ronaldo. Escorou para o Roberto. Toninho Seredo recebe de Luiz Fernando. Tentou por cima para o Roberto. Saiu, Montanha. Passar-se pelo Campeonato Mineiro em três corações. Reinaldo faz 1x0 para o Atlético em cima do Atlético local. Reinaldo de contrato novo. Voltando ao time do Galo. Trabalha a senhora do Célio Lúcio. Da Silva soltou a costa. Perdeu a chance e o Célio Lúcio refugou. Olha aí. Mas o Célio Lúcio era para sair e não saiu. A costa pegou a sobra e andou por cima. Veja de novo aí o replay no ar. No toque do da Silva. Se mais um pouquinho ele teria acertado. 94. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Liz Portfólio. Liz Portfólio. Mais crédito para o cliente Itaú. Agora foi a vez do Luiz Fernando errar um passe. Ele está errando os passes. Diminui bem o seu aproveitamento. Valeu da Silva. Buscou de calcanhar para o Acosta. Tentou a invasão. Chegou Toninho Sereno. Chegou o Luiz Fernando fazendo falta nele. E é uma falta na intermediária. E está aí a fera. Número 15 Acosta. Já cobrada a falta. O Boca não quis experimentar o tiro. Mássico. Acosta. Direto. Dida. Soltou. Foi lá e buscou outra vez. Mas entrou chutando no canto direito. Dida estava bem colocado. Veja de novo aí. Olha como é que ele bateu essa bola. Cheia de verano. E o Célio acompanhando. O Célio tem que ficar esperto com essa costa. Outra vez para você conferir a defesa do Dida. Cerezo. Está pedindo alguém para se deslocar. Está muito parado aqui na frente. O Ronaldo está parado. Agora que o Luiz Fernando se movimentou. Ele teve que jogar a bola no Douglas. Que acabou recebendo uma falta do McAllister. Olha o Ronaldo tentando. O Luiz Fernando também. Quem tirou lá foi o Moya. Mássico. Moya faz o lançamento para o da Silva. Tocou para o Martínez. Chegou o Luizinho. Ganhou. Mas não levou. Mais um passo errado. O Manato tentou. Saldanha ficou com ela. Ficou lá no cantinho para o Acosta. A bola vai correr demais. Mas o Acosta chegou nela. Paulo Roberto já foi envolvido. Aí o Acosta. Trouxe para o meio. Acabou perdendo o pique. Ficou com o Douglas. É, mas cada vez que o Acosta pega na bola. Ele leva o Célio Lúcio. O técnico em Andrade. É o desespero. Viu, Sassi? Cruzeiro agora tem uma saída boa. O Célio é onde é que veio. Lançamento para o Luiz Fernando. Ajeitou e tocou. Estava impedido. Ronaldo bateu para pegar cartão por causa disso. Quer ver? Vamos ver se ele vai dar o cartão para o Ronaldo. Não deu não. 94. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Férias para os pés da torcida brasileira. Saldanha. Veja de novo aí. A posição do Ronaldo. Está bem tudo. Chegando o Márcio. Tem uma cálice com ele. Vai embora o Márcio. E a falta do Luiz Fernando. Quem vai para a cobrança lá é o Martínez. Vamos ver se ele vai experimentar. Mais ou menos na quina ele jogou direto. Tranquilo para o Dida. Ele quis pegar o goleiro do Cruzeiro dos primeiros. O Dida estava junto a trapo tentando organizar a barreira. Ademir. Nonato partiu o Paulo Roberto. Ele viu bem. Deixa a bola chegar no Paulo Roberto. Ronaldo vai chegando. Toninho Cereza também. Paulo Roberto tem uma patinada. Perdeu a jogada. Bacalister sai com o Mancuso. Mas errou também. A jogada do Mancuso. O Mancuso reclamou da colocação do seu companheiro. Traz o Roberto. Bateu direto. Bateu para fora. Quando o Nonato passava solto, solto. Olha aí o Nonato. Se toca o Nonato chegava. Veja de novo. Tentou a batida. Fica todo mundo querendo pegar o goleiro fora do gol. O Navarro Montoya. Quem gosta de jogar ali fora. Trabalha o Boca com o Macalister. Luiz Fernando. Bom toque para o Roberto. A posição está boa. Esqueceu a bola. Perdeu o contra-golpe o Roberto. Vamos ver agora. E o gol em cima. Parou, largou e perdeu. Cruzeiro está perdendo chance demais, hein? Está jogando a equipe do Boca, da Silva. No toque. Sonhora. Outra vez o da Silva. Aí o Martínez chegou bem. Luizinho chegou bem. O Ronaldo está impedido. Não pode receber. Cerezo. Viu, Luizinho? Agora tomou a frente o Luiz. Chegou. Bateu. Bateu para fora. Perdeu a chance, Luizinho, outra vez. Cruzeiro está chegando com uma facilidade incrível. Só não está concluindo. Olha o Luizinho. Chegou. É que o goleiro sai muito. Ele tentou dar uma bamba. Tentou explodir o gol. Veja de novo. O Cerezo lança perfeito. Bota o Luizinho na cara. Ele chega e viu que o goleiro onde está lá. O Montoya. Olha lá. Bateu certo, né? 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. O patrocinador oficial da seleção brasileira. Luiz Fernando tentou receber o máximo. Recebeu o primeiro do que ele. Paulo Roberto e o Márcio. A bola passa no da Silva. Fica com Célio Lúcio. Nós chegamos aos 43 minutos. Célio Lúcio. Douglas. Paulo Roberto. E o lateral. 94. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora de cara nova. Caiu o Douglas. Doninho Cereza. Olha lá de ponta direita. Olhou, olhou. E levantou. Sonhora faz o corte. Ademir tenta escorar com o da Silva. E a falta do Ademir. Que levou ali um... Uma abraçada no rosto, hein? Não foi nem cotovelada. Tá aí o Ademir. Tá sentindo. Célio Lúcio vai lá. Tenta tomar a bola. Márcio. Luizinho na briga com o Martínez. Recebeu a falta do Martínez. Ficou caído Ademir. Aí o Salvatore se perdeu em dois lances. Primeiro Ademir foi agredido sem bola. E depois o bandeira amarela Jorge Dias ficou marcando impedimento do ataque do Boca. E o juiz não deu nada. Ele agora... Ele agora... Chama... Autoriza o doutor Ronaldo Nazaré... A entrar em campo. No intervalo de primeiro para segundo tempo, você vai acompanhar os melhores lances. Os dois gols até agora nesse primeiro tempo. Com Paulo Chebarria. E vai contar a história toda do primeiro tempo de Cruzeiro e Boca. E agora... Vamos conferir a cotovelada que levou aí o Ademir. Vamos ver lá. Vem aí no bolo, ele chegou. Na passada, não foi no rosto, não. Pegou, foi na altura do estômago. Foi um murro. Por baixo. Não deu para perceber aqui no bolo quem deu. Tive a impressão que bateu no rosto. Foi o nove da Silva que é quem agrediu o Ademir. Da Silva. Passamos de 45 e 20. Um a um. Primeiro tempo de Cruzeiro e Boca. Está meio perdido mesmo agora o seu Salvatore Imperador, né? Ali está pitando e tal. Manda tocar para longe. Célio mandou para frente. Cerezo foi puxado pelo braço. Pelo Macalice, ele mandou tocar o jogo. Vem embora. É o Mancuso. Cruzamento. A costa tira Nonato. Antônio Cerezo. Trombono Martínez. Puxou o Márcio com mais a sobra que com Douglas. Luiz Fernando. Macalice. Boa passagem o Ronaldo. O Ronaldo não esperou. Atrapalhou a jogada. Se impediu completamente. Tem que ter o tempo da jogada. Um pouquinho de experiência que falta o garoto. Final de primeiro tempo no Mineirão. Cruzeiro empatando com Boca Juniors em um a um. Aos três minutos, o Martínez marcou o gol do Boca Juniors. E depois, aos 15 minutos, o Luiz Fernando empatou o jogo. Você vai conferir tudo daqui a pouquinho nos melhores momentos. 94. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Vamos agora para o segundo tempo. De Cruzeiro 1. Boca Juniors da Argentina. Também um jogo válido pela Taça Libertadores. De 94, Grupo 2. Cruzeiro não modificou nada. Mesmo acontecendo com a equipe do Boca. O senhor Saulo Atore Imperatore. Fica aguardando a chegada do Jorge Dias na posição dele. E vamos embora com o segundo tempo. Ao Boca só interessa a vitória. Então ele vai continuar jogando aberto. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer. A coça. E se o Cruzeiro vencer, ele já fica em segundo lugar no grupo. Classifica também o Palmeiras. E se livra de enfrentar o São Paulo na próxima fase. Você que conferiu no intervalo a matemática do jogo, viu? O Cruzeiro errou mais passos que a equipe do Boca. 15 passos errou o Cruzeiro. 12 errou o Boca. Um detalhe interessante. Apenas um corner no jogo. Ao favor da equipe do Cruzeiro. Olha aí o zagueiro. Giuntini foi para o aquecimento, hein? É um zagueiro que joga muito na frente. Aí o Luizinho tirando. Foi puxado pela camisa Luiz Fernando. O Menotti, então, pode abrir mão da dura marcação em cima do Ronaldo. Colocando Giuntini em campo e tirando o Moia. É aqui, ele vai mandar o Giuntini para frente. Ele é um emérito capseador. Para o Ronaldo. Saiu bem atrás do McAllister. Teve que fazer a parada. Foi para o fundo. Atravessou a jogada. Tentou ganhar o corner. Mas a sobra ficou com o Moia. Saldanha. A bola enfiada no cantinho com o Mársico. Tentou a velocidade do Acosta. Chegou com ele Luizinho. Ganhou a parada Luizinho. Saiu da pauta. Joga com Célio Lúcio. Paulo Roberto. Boa manobra com Luizinho. Outra vez o Paulo Roberto. O Teutoninho Cereza soltinho no miolo. Ronaldo. Tocamal, Ronaldo. Opa, Paulo Roberto chegou. Solano. Valeu. Luizinho pressionado. Lateral pertence à equipe. A equipe do Cruzeiro. E o Luizinho saiu para trás ali. Acabou encostando no Acosta ali. Sem querer. Ele não viu. A Célia não gostou muito não. A cordialidade dos argentinos ficou no primeiro tempo. Viu, Sassi? Agora vão para o tudo ou nada. São dois jogadores que o Menotti coloca no aquecimento. E ele fica do lado de fora do túnel. Estou tentando ver aqui quem é o outro jogador. Está bem abaixo aqui da cabine da Globo. Olha lá o Toninho Cerezo. Cerezo para o Douglas. Cerezo outra vez para o Douglas. Ele deu um impedimento do Roberto. Parece-me que o Noriega dava condição. E o N. Andrade foi lá e deu uma bronca no Bandeirinha, viu? Ele está dizendo que o Ronaldo estava na mesma linha dos zagueiros. É. Uma bronca no Jorge Dias. Bom, deixa eu conferir aqui, ó. Ele estava de blusão. Quem está no aquecimento é o número 8, Peralta. E o outro não é o Giuntini, não, hein? É o 11, Carranza, que está no aquecimento. Vai botar o Carranza. Carranza também gosta de amarrar o cabelo ali, a estilo Giuntini. Ronaldo. Está livre. Tentou o corte, puxou, fez falta. Fez falta e recebeu a falta depois. Ronaldo fez a falta. O juiz marcou corretamente. A torcida ficou cuspindo o barimbondo, ficou brava. Mas o Ronaldo realmente fez a falta. Veja aí, olha lá. Ó, puxou. E foi puxado. Mas prevalece a primeira falta que já tinha sido marcada. A torcida ficou brava sem razão agora. A costa. Sonhora veio lá da direita. Veio para o apoio. Da Silva passou. Ainda a Sonhora. Mandou para a área. Martins. Olha o Acosta. Para fora. Passou por toda a defesa do Cruzeiro. Ficou livre o Acosta. Olha de novo aí. A bola enfiada. O Martins tocou. Ele dominou e bateu. O Dida estava bem colocado. Mas foi muito perigosa a jogada. Sassi confirmando que terminou em três corações. O Atlético de Belo Horizonte venceu por 1 a 0. Gol do Reinaldo. Pelo Campeonato Mineiro, é claro. Marcalista. Sobra do Noriega. Saldanha. Da Silva. Martins agora está mais enfiado. Passamos de cinco. Placar do segundo tempo. 1 a 1. Cruzeiro e Boca. Vai lá o Luizinho. O time do Boca veio com mais força de ataque agora, hein? Veio para o segundo tempo com toda a pressão. Mársico. Paulo Roberto. Acosta. Sai dando cotovelada para todo lado. Macoso. Chegou Toninho Sereza e tomou. Agora três contra três. Vamos ver. Ronaldo. Está solto o Roberto. Prendeu o Ronaldo. Boa bola para o Luiz Fernando. Não domina. Conseguiu fazer boa jogada agora o Ronaldo. Macalista. Errou o Macalista. Ficou com o Ronaldo. Vai em cima do Macalista. Trouxe o jogo para o meio. Tentou passar no meio de dois. Podia ter tocado a bola no Luiz Fernando. Errou outra vez o Macalista. Está dando sorte o Cruzeiro. Douglas. Toninho se apresenta. Ele prefere o Paulo Roberto. No cruzamento. Noriega jogou para cima. Ronaldo não subiu. Boia subiu. Vem embora o Mársico. Agora o contra-golpe. Vem o Mársico. Vem de frente para você. Livra-se bem da marcação do Luizinho. Tocou no Acosta. Martínez está do outro lado pedindo. Ele prefere o meio. Mársico ficou para virar. Toninho Sereza chegou. Ainda o Mársico com o Acosta. É a pressão do Boca. Ainda o Acosta. Chegou Luiz Fernando. Chegou brigando e tomou. É isso que o Cruzeiro está precisando. Um pouco mais de decisão nessas bolas. Roberto. Perdeu. McAllister. Cruzeiro está custando a se arrumar nesse começo do segundo tempo. Martínez. Trouxe no meio. Bateu prensado com o Sereza. Dida a dida tranquilo. 94. Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet Daulé. Participe já desta grande promoção. Você viu o Repeteco enquanto nós rodávamos o comercial. Aí o Ademir ficou de frente. Para o Roberto. Cruzeiro chega ali, mas não atira em gol, né? Roberto. Está valendo. Está valendo. Rodou. Passa e sai errado do Roberto. O tipo da jogada que não pode perder. Maninho e Cereza. Nonato. Tem que caprichar um pouquinho mais. Tem que caprichar o Cruzeiro chega. Vai o Nonato. Senhora vai com ele. E o Mársico vem saindo contundido aqui pelo meio campo. Já está fora de campo já. É, fica momentaneamente com 10. Falta em cima do Luiz Fernando. A falta foi do Martínez. Catarina Grande. Minissérie em quatro capítulos. Estreia na próxima terça. aí o Paulo Roberto. Chegando o Paulo Roberto. Tem o Douglas para jogar com ele. Ele manda para a área. Bola aberta. Toninho Cereza chegou pelo fundo. Está solto o Luiz Fernando no meio. Ele preferiu o Ademir um pouco mais atrás para organizar. Douglas. Entrou o Luiz Fernando. Douglas. Disparou. Bateu no poste. Não entrou. Pegou no travessão. Uma bomba do Douglas. Veja de novo. Ademir deu o toque. Douglas disparou a bola. Como bateu na trave. Não entrou. Outra vez para você ir no repeteco. E em câmara lenta para você ver bem o lance. Enquanto isso o Márcio pede para voltar. Tudo ok com ele. O Belca Hansa. A primeira modificação da equipe do Boca. Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Mandou para fora. Passou o Rantel. Posta esquerda. A bomba do Ronaldo. Aí o Montoya. Veja de novo. Olha como é que passou pertinho. Mas o meio metro estava dentro. Outra vez para você curtir. Agora em câmara lenta. Trabalha pelo meio o Saldanha. E vai sair o da Silva na equipe do Boca para entrar o Carranza com a 11. É um jogador mais veloz. Jogador de mais força. Passamos de 10 minutos. Um a um placar no segundo tempo. Coluzeiro e Boca no Mineirão. Aí o Cerezo. O que dominou. Deu em cima dele o Saldanha. Luiz Fernando e McAllister. A falta do Luiz Fernando. É o Menotti mandou parar um bocadinho a substituição assim. Agora que ele faz sinal para que entre o Carranza. Ele havia desistido da modificação. Mas finalmente autorizou a entrada do Carranza. Douglas. Ronaldo. Errando o passo. O Ronaldo e o Roberto Gaúcho estão errando muito. Mancuso. Da Silva que vai sair. O Acosta chegou. Ganhou. Na hora H chegou o Toninho e o Cerezo. Deixando o homem dominar a bola. Ajeitar. Arrumar. Está faltando aquele pé decisivo como o Cerezo chegou agora. 94. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora de cara nova. Você reviva aí. A jogada do Toninho e o Cerezo. Já entrou o Carranza. Saiu. O da Silva. O da Silva. Você conferiu. Vai o Paulo Roberto. Moia. Roberto Gaúcho passou aqui para o lado direito. Vamos ver se agora as coisas melhoram mais um pouco. Foi na mão. Foi na mão o senhor Macalister. E o Mársico também pediu substituição. Não dá mais para ele. Vai ter que quebrar a regra 3 ao Menotti. Olha o Roberto. Ronaldo no braço. Estava pertinho do juiz e ele não viu. Olha o Roberto pedindo. Ele preferiu o Gaúcho ou o Ademir. Ganhou o lateral. Sentindo que está faltando um pouquinho mais assim de força ao Cruzeiro. Um pouquinho mais de vibração. Aí o Roberto. O Paulo Roberto. Paulo Roberto. Toninho entrou e pediu. Aí o Toninho. Voltou no Paulo Roberto. Outra vez para o Toninho. E o Noriega acompanha. Outra vez o Toninho. Mandou por trás. Luiz Fernando. Mas ele deu o corner. Diz que a bola bateu por último no Sonhora. Vamos conferir. Está aí o Cerezo. No levantamento. Vamos ver. Lá por trás. Dá licença aí meu filho. É bateu no ombro do Sonhora. Aí para a cobrança. O Nonato. Aí outra vez para você conferir. Não foi na cabeça mesmo. Daqui a pouco o Terreira na equipe do Boca. Levantamento. Passou. O Dakar tirou sem querer. Luizinho. Rolou. Cerezo. Chamou o Luiz. Ficou de frente. Salvou. Salvou. Montoia. Luizinho não acredita. Olha o Cerezo. Deu o passe. Botou o Luizinho na frente. E o Montoia salvou. Zagueira, zagueira, zagueira em saço. Duas vezes o Luizinho teve a chance de dar vitória para o Cruzeiro. Perdeu as duas. Agora a modificação. Vai entrar no Terreira com o número 21. E sai no Márcio com a 10. Prepara-se para a cobrança o Roberto Gaúcha. A torcida está dando toda a força. Ela pode dar. Não é por causa de torcida. Levantou o Roberto. Buscou o segundo poste com muita força. O Macari se soltou. Donato tentou direto o Montoia. Só o reclamam. Mas o Donato está chutando. Ninguém está conseguindo chutar. Olha o Carranza na sua primeira jogada. Olha o Roberto. Douglas para o Roberto. Vamos ver o Roberto. Tentou por cima o Montoia. Altou ali a chegada do Ronaldo um pouco mais. 94, Mundial de Vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Liz Portfólio. Mais crédito para o cliente Itaú. Tentativa lá do Terreira. Agora a batida de longe. Dida. A bola bateu na defesa. Quase traiu esse chute do Mancuso. Veja de novo aí. O Mancuso bateu. A bola bateu nas pernas do jogador do Cruzeiro. Dida conseguiu o DT. O Manapu está jogando outra vez. Cadê? Está tendo o Célio Lúcio. Vai embora o Roberto Gaúcho. Sonhou atrás dele. Vai embora o Roberto Gaúcho. Sonhou atrás dele. Passa sai errado. Martínez. Chegou junto o Luizinho. Solou. E é falta. Carranza está pedindo desesperadamente aqui na ponte esquerda. Agora chegou pelo meio para receber. Caiu bem do Paulo Roberto. Ele é veloz. E é muito perigoso. Cortou bem o Célio. Foi no carrinho. Na decisão. Ronaldo. O Cerezo. Passamos de 16 agora. Vai chegando. Olha o gol. Roberto. Outra vez o Montoya. Não deu nem para olhar o reloginho. Passamos de 15 minutos, 16 minutos. Quando quase, quase o Roberto fez o gol. Olha aí. O Montoya fez uma grande defesa outra vez. Salvou pela segunda vez a equipe do Boca. Aí o goleiro argentino. Olha como é que chegou bem. Olha lá. Na mão direita, no tapa. E conseguiu desviar. Olha lá o Roberto. Na cobrança. Douglas correu para receber. Ele preferiu. Nonato tem boa condição de chutar. Levantou. Ronaldo deixou passar. Paulo Roberto entrou. Batendo, bateu errado. 94. Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Heide. Férias para os pés da torcida brasileira. Madonna de Cedro. Marcando a volta das séries brasileiras. Estreia dia 26. Os pés da torcida continua dando força. Saldanha. Carnuza pediu. No que escorregou. Paulo Roberto ganhou e vai embora. Tem o Luiz Fernando. Paulo Roberto vai entrando. Passa do Luiz Fernando. Não passou. Na marcação do Moya. Carranza. É a grande revelação do futebol argentino da temporada. Apenas uma jogada de efeito. Mas o campo ficou pequeno para ele. Ademir. Olhem o Cereza. Ele não recebeu e tocou. O Cereza dá um ritmo incrível ao jogo. E nem o Roberto Gaúcho conseguiu acompanhar. Estava até impedido. O que falta o Cruzeiro é soltar a bola também um pouquinho mais rápido. O jogador do Cruzeiro, apesar do Enio pedir muito, não é, Guilherme? Ele ainda prende um pouco a bola. Ele pede para que os jogadores soltem rapidamente. Principalmente para que o Douglas e o Nonato venham de trás na velocidade e tentem o gol. Agora o Cereza. Não, não vale. Tem que botar cartão para o seu Carranza. Não está valendo nada disso. E o seu Salvatore Imperatório nem viu. Ele estava ali mostrando onde é que foi a jogada. Nem viu que o Boca tentou a cobrança rápida. É uma falta perigosa. Ela está próxima da área. É que até agora... 22.520. 22.520. Você ouviu aí. A renda, 70.696.000 Cruzeiros Reais. 2.000. 3.000. Crianças que não pagaram o ingresso. Aquele petit comitê para a cobrança da falta. Prepara-se o Terreira. Campanha contra a violência. Não pagaram o ingresso. 3.175. Vamos ver o Terreira. Cobrou. Dida, tranquilo. Foi no canto que o Dida estava. Veja de novo. Ele tentou dar uma curva na bola. Tranquilo o Dida. Lançamento do Douglas para o Roberto. Chegou o Noriega. Aqui é baixinho, mas tem muita impulsão. Subiu e tomou. Terreira. Ainda o Terreira. Costura ali pelo meio. Na sobra Toninho Sereza. Luiz Fernando. No toque. Paulo Roberto. Toninho está pedindo na frente. Toninho Sereza. Na cara. Opa! Vai pegar cartão. Deu um pontapé. Tem que ser expulso. Tomou só um cartãozinho amarelo. Vamos ver de novo. Toninho protegeu. Fez a proteção. Quando passamos de 20 minutos. O placar 1 a 1. Aí ele ficou com raiva. Foi lá. Quer ver? Ó. Ó. Deu a perna esquerda. Deu uma rasteira na perna. E quase, quase o Cruzeiro chegava nesse lance. Hein? Quase, quase. Vai para o tiro de meta. Noriega. Cruzeiro já retomou a posse da bola. Ronaldo. Ainda o Ronaldo. Abriu. Para o Nonato. Subiu a bandeira. Seu Dias deu impedimento. Ele bateu, mas a bola saiu. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo à vez. Coca-Cola. O patrocinador oficial da seleção brasileira. O lance não estava valendo mais. E você viu o Nonato chutando. E o goleiro defendendo. Embora o Carranza. Aí ele. Aí ele, ó. Ó. Sério o luto. Andou para frente. Luiz Fernando foi empurrado pelo McAllister. E levou o único cartão amarelo do jogo. Demir. Andeu a Demir. Paulo Roberto. Apertou o Carranza. Perdeu a bola o Paulo Roberto. O Acosta tentou para o Carranza na velocidade. Chegou o Sério. Ah, Sério. Dá um bico para o lado, Sério. Pegou meio trôpego na bola. É o córder para o Carranza cobrar. Terreiro. Levantou. Toninho Sereza tirou. Roberto errou. Roberto mais um passe. Com perigo, o Luizinho mandou para frente. Cruzeiro. Próprio Cruzeiro está criando as dificuldades para ele. Vem, Roberto. Prendeu. Demorou. Jogou a bola com força. Toninho Sereza não pode dominar. Agora o Saldanha. Sereza interrompeu. Sério Lúcio. Demir. O pessoal da frente está todo mundo parado. Tem Macalister. Olha, o Cruzeiro está dando sopa para o azar, hein? Martínez saiu o Dida. E por enquanto, o técnico Enandrade não faz nenhuma previsão de modificar jogadores. Está todo mundo sentado no banco. Caiu o Noriega. Está muito parado o pessoal da frente. Fica difícil para dar a bola. Caiu o Roberto. Deixou correr e perdeu. 94, Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet Daolet. Participe já desta grande promoção. O Macalé começou a se movimentar. Ali no túnel. Gostou o Guilherme falar que estava todo mundo sentadinho, que ele se mexeu. Olha o Roberto. Para o Nonato. Vamos ver agora. Aí no fundo o Nonato. Errou no cruzamento. Caiu o corner. Porque o Noriega não esperava. Senão... Torcida dá uma força. Não subiu nem o zagueiro. Ficou todo mundo. O Cruzeiro não quer se expor. Roberto veio. Paulo Roberto veio para o apoio. Chegou Paulo Roberto. Abriu um pouco para o cruzamento. Já estava impedido o Luiz Fernando lá no fundo. É, e já dá para perceber, Sasso, que o Cruzeiro começa a jogar claramente pelo regulamento, né? Que o empate classifica e o time não quer se expor muito. Olha, veio a costa. Veio a costa. Tocou. No Mendonça. Está o Carranza pedindo. Passou bem, Mendonça. Rolou. Terreira. Levantamento saiu errado. Mas vem com tudo o time do Boca. Novo video show. De segunda a sexta. Uma e meia da tarde. Estreia a próxima segunda. Demir está jogando lá no canto. Ronaldo. Estamos chegando aos 25 minutos. O placar de um a um no segundo tempo. O placar construído no primeiro tempo. Um gol do Martínez para o Boca e um gol do Luiz Fernando para o Cruzeiro. Olha o Ronaldo. Já fez falta. Já fez falta. Vai acabar levando o cartão aí. A Cálista. Carranza. O Roberto chegou com tudo em cima dele. Esse jogo Boca e Cruzeiro está sendo retransmitido também para a TV Leste. Tem governador Valadares para toda a região. A TV Globo de Juiz de Fora. Toda a zona da mata. A IPTV de Varginha para todo o sul de Minas. É o estado de Minas. Todinho, todinho acompanhando. Dando aquela força para a classificação do Cruzeiro. Aqui o Cruzeiro está precisando ajudar um pouquinho. Luiz Fernando. Livra-se bem da marcação, Luiz Fernando. Roberto. Cruzeiro prendeu. Vai acabar perdendo. Carnada foi e a sorte ficou com dobras. O Tame e o Cruzeiro tocasse a bola. Aí o Cereza. Pegou um campo. Vai em cima. Olha o Nonato. Para o Nonato. Foi para o fundo. Nonato fez a parada. Levantou. Subiu o Luiz Fernando. Mas estava um pouco desequilibrado. E a bola um pouco alta para ele. Veja de novo. Nonato fez a parada. Fez o levantamento. Luiz Fernando subiu. E mandou para fora. E vem o Boca. Vem o Acosta. Com toda a velocidade. Célio Lúcio já chegou. Ele trombou no juiz. Reclama. Mas o Boca tem a bola. Olha a entrada do Mendonça. Voltou do gol do Boca. Ainda ele. Ganhou o corner na chegada do Paulo Roberto. Olha! Carranza vai para a cobrança do Borna. O Lido está chamando a atenção de alguém para ficar ali no primeiro poste. Vamos Roberto. Vamos Roberto. Vamos! A Demir. Olha a Demir. Carranza recebeu. Asos e quase. Bateu na rede pelo lado de fora. Deu um susto no Cruzeiro. Como eu disse. O Cruzeiro está facilitando. Terreira. E no aquecimento agora o Cleison e o Ebert. Terreira. Deu mais movimentação ali no meio. Mais velocidade. O Silvio é jogador muito técnico, mas é lento. Vem o Célio. Vamos ver. Não tem para quem dar a bola lá na frente. Doninho Cerezo. Agora sim. Viu do outro lado o Roberto Gaúcho. Já passou o Nonato. Ele enfiou bem agora a bola para o Nonato. Chegou Noriega. Percebeu a jogada. Fechou. Voltou no Montonha. Sai jogando com o Mancuso. Acosta. Foi muita velocidade. Virou para o Carranza. Também é muito veloz. Ele chegou. Dominou. O Paulo Roberto ficou de longe. Aí do Carranza. Ganhou. Faço do Paulo Roberto. Tentou rolar. Bateu no Célio Lúcio. Aí o Célio. Não tem ninguém para pegar essa bola aqui. Tem que mandar para frente de qualquer maneira. Bateu em cima do Terreira. Luiz Fernando. Dois nele. Dois com muita decisão, né? Acabou recebendo a falta. Escolinha do professor Raimundo. Dia 16. A aula noturna está de volta. Está agitando as noites de sábado. Ronaldo. Vamos ver agora. Vai em cima da defesa. Vai o Ronaldo. Ganhou a parada. Saiu o goleiro. Ele tocou. Menino Muraldo. Que beleza. Ganhou. Saiu o goleiro. Foi de lado. Ele tocou com o lado do pé esquerdo. Aos 29 minutos. Outra vez para você curtir. Levou três na marcação. Até que enfim. Luziu. Luziu o talento do garoto. Está aí o segundo gol do Cruzeiro. Aos 29 minutos do segundo tempo. Ronaldo. Festa na China Azul. E o gol sai num momento importante do jogo. Veja de novo. Como é que ele deixou o Montoya completamente batido. Tinha deixado três. É esse o menino Ronaldo que nós gostamos de ver. O Sars foi o segundo gol do Ronaldo na taça Libertadores. E logo depois do gol. O técnico Eni Andrade mandou o Cleisson entrar. Vai sair o Roberto Gaúcho com a número 11. Quando passamos de 30 minutos do segundo tempo. Aí o Cleisson. Junto do Márcio Rezende. Que é a suplente da FIFA para a Copa do Mundo. Vem saindo o Roberto. Sai alegre. Sai curtindo o resultado. E o Boca começa a correr atrás do prejuízo. Aí a confirmação da substituição de Cleisson por Roberto Gaúcho. Acosta. Fechou pelo meio. Mancuso. Tida. Ele soltou uma bomba. O Tida soltou a bola. Era um petado. E o Tocas mandou para fora. Veja de novo. Vai o Mancuso. Tida. Que grande defesa. Ele colocou as mãos do lado do corpo. E evitou a passagem da bola. Entre o seu corpo e a trava esquerda. De novo. Veja como chegou o Mancuso. A grande defesa do Tida. E com esses dois a um. Cruzeiro vai manter um tabu que já dura 26 anos. Todas as partidas contra o Boca aqui. O Cruzeiro venceu. E a torcida dá uma torrada no Paeira. Que deve estar assistindo pelo Globosat, né? Ela está acompanhando esse jogo pelo Globosat. Carnazza volta a bola. Martínez levanta. Na cabeça do Moia. Opa. Segura o Tida. Essa manifestação da torcida é pela não convocação do goleiro Tida. Foi lá o Cleis da sua primeira intervenção. Lateral pertence à equipe do Boca. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Agora de cara nova. Vai lá o Luizinho. Saiu fora da marcação do Saldanha. Ainda Luizinho. E daqui a pouco tem Macalé no Cruzeiro. Monato. Luiz Fernando. Ronaldo. Vai embora. Tocou a bola no Paulo Roberto. Pediu Toninho e Cerezo lá dentro. Ele bateu em cima do Macalester. Ainda Paulo Roberto. Tentou a jogada de calcanhar. Com o Ronaldo, o Macalester se plantou para fora. A viagem de Ipanir Ribeiro. A próxima novela da Sete. Estreia na próxima segunda. A próxima segunda. O Carlos Fernando. Douglas. Tentou o Clayson. Tomou a frente. O Clayson foi para o chão. O senhor Salvatore Imperatório. Diz que não houve nada. E o Enio está quase invadindo o campo. Vamos ver de novo. Agora. Vamos ver aqui no replay. Ó. Parece que não tocou mesmo não. Ele tocou na bola. Deu o toque e foi para o chão. Agiu certo o seu Imperatório. No meu ver aqui. Toninho Cerezo. Hum. Que bola. Que bola. Deu o impedimento. Deu o impedimento do Clayson. E o Montanha. Partiu nele. Ficou bravo lá o Montanha. Já empurrou o Nonato. Vamos lá. Se o Salvatore Imperatório. Se é ou não é o árbitro. É para esfriar. Ele vai autorizar a substituição. Saiu Luiz Fernando com a oito. E entra o Macalé com a quinze. Luiz Fernando era dúvida. Estava com um problema na virilha direita. Fez um teste antes do jogo. Foi liberado. Jogou. Sentiu. E agora tem cartão lá. Para o goleiro. E também para o Clayson. E ele já deu um cartão amarelo lá para o Clayson. E deu um também para o Montanha. Navarro Montanha. Está jurando o Clayson. E Paulo Roberto começa ali. Gozando o número cinco Mancuso. Não tem pressa nenhuma Luiz Fernando para sair. Está lá. O Paulo Roberto vai gozando o número cinco Mancuso. E aí a substituição. Agora o Macalé para o Luiz Fernando. O Macalé para o Luiz Fernando. Saldanha. Carranza. Saldanha. Mancuso. Terreira. Terreira. se ele está na noite de Pelé hoje. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Lis Portfólio. Mais crédito para o cliente Itaú. O Macalé deixou boa bola com o Nonato. Pediu na frente. O Nonato não conseguiu a passagem. Chegou Noriega com ele. No bate e rebate lateral. Pertence a equipe do Cruzeiro. Segundo árbitro. Vamos ver. Estão brigando por ela. Olha lá. Olha. Empurrou o Nonato. Vai sair cartão ou não? Não. Não deu nada não. Não tocava. Vale empurrar. Vale qualquer coisa. Olha o problema do critério da arbitragem. Não é à toa que o chileno Salvatore Imperatório ficou como suplente também da FIFA. Fábio Sassi. É. Mas para suplente. Ele está meio fraquinho na parte disciplinável. Tecnicamente está indo bem. Mas. Deixando o negócio correr meio à vontade. Vem o Saldanha. Virou para o Carranza. Passou o McAllister. Mas chegou o Ronaldo. Deu o combate bem o Ronaldo. Achou bem o Paulo Roberto. Vai evitar a saída. Ele teve que ir para o chão. Moia. Montoya. Joga com o Moia. Terreira. Abelidoso, hein? Muito habilidoso. Olha, a posição do Carranza aqui era um pouco na frente. Célio Lúcio chegou. Já tomou. Bate para frente, Célio. Acabou fazendo falta. Fez falta em cima do Carranza. E o pessoal da Argentina agora não quer saber. Eles caras... Ali empurra. Passada para o Martínez. Ganhou bem do Nonato. Bateu. Bola resvalou, mas caiu no Dida. 94, Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. O Globo é você. Tudo a ver. Raider. Raider. Férias para os pés da torcida brasileira. Você não pode perder logo após o Cruzeiro e Pouca. O Nimitz volta do inferno. Grande filme. Caiu o Macalé. A jogada com o Douglas. Tem o Clayson. Partiu o Macalé. Douglas segura. Partiu o Clayson. Douglas segura. Tem para jogar o Ronaldo. Segurou demais o Douglas. A defesa do Pouca também está toda enrolada. E o Douglas virou o jogo para o Paulo Roberto do outro lado. Levantamento, Clayson. Está impedido. Mas eu dizia sobre o Nimitz. Volta do inferno. É um filmaço. Daqui a pouco no Festival de Verão. O Ferreira. O outro para o Acosta. Vibra-se bem o Acosta. Vai o Macalé em cima dele. Boa antecipação do Nonato em cima do Martins. Já está meio cansado. Já não tem aquele gás no começo do jogo. Tentou de longe o Nonato. Bateu no poste. Ficou com o Ronaldo. Demorou o Ronaldo. O Correia mandou para fora. Mas o lance fantástico do Nonato. No meio do campo. Aí. Se marca. Se marca. Olha, veja bem. Ia ser um gol fantástico do Nonato. Esse sim. A lá pelé, Sácio. Olha onde é que ele estava. Lá no meio do campo. Um pouquinho na frente. Quase, quase. Vai ter pontaria. Assim lá longe, né? Acertada ali. A travessão. Muita pontaria. Se o Ronaldo bate a bola de primeiro, fazia o gol, né? Olha o levantamento do Macalé. Tirou Sonhora. É lá o Martínez. Guerreira. 40 minutos. Cruzeiro 2 a 1. Ganhando do Boca no Mineirão. Esse resultado classifica o Cruzeiro. com o segundo do grupo. Cruzeiro tem 5 pontos. Vai para 7. O Vélez tem 8. Já está classificado. Joga com o Palmeiras amanhã. Você vai acompanhar pela Rede Globo. Olha o Carranza. Macalester. Pera aí, ó. O Gui mandou tocar. Acosta. Chegou o Nonato. O Acosta tentou mostrar para o juiz que ele estava sendo seguro quando a verdade era outro. Ele que estava segurando o Paulo Roberto. Tentou cavar ali um pênalti, né? Agora isso precisava ser... Ele precisava ser divertido com o cartão amarelo como manda a regra. Olha o Acosta. Chegou o Cereza. Não gosta de brincadeira. Vamos parar com essa brincadeira aqui. Andou logo para o Paulo Roberto. Já virou o jogo para o outro lado. O Macalé. Cleixa acompanha. Ronaldo está na frente. Vai trazendo o Macalé. Vai em cima do Noriega. Travessou para o Ronaldo. Não deu para chegar. Faz a volta em cima do Maia. Ganhou. Beleza. Outra vez. Dá um show agora o Ronaldo. Rodou para o Douglas. Mas dá para fora. Agora sim. É esse o menino Ronaldo. Vamos ver de novo. Vai para lá. Tocou. Aí já pegou só ele mandando para o Douglas chutar para fora. Mas é agora. Olha aí. Não deu. Ele veio. O Moia veio em cima dele. Ficou na saudade. Foi para lá. Dançou. Dois para lá. Dois para cá. Volta a bola. Muito boa para o Douglas que manda para fora. O Sássio com essa vitória do Cruzeiro por 2 a 1. Ele classifica também o Palmeiras. E aí o Palmeiras vai ter que pegar o São Paulo na próxima fase. Grande clássico paulista. Deixa eles brigando lá. Não é meu filho? Macalé. Clayson está pedindo. Aí o Macalé. Aí o Macalé. Vai em cima do Noriega. Veio por trás. E o Sássio. Fora. Pegou na caída da bola. Olha aí de novo. Vai aí. Macalé viu bem a chegada do Cereza. Está do outro lado. O mestre chegou e mandou para fora. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. O Globo é você. Tudo a ver. Coca-Cola. O patrocinador oficial da seleção brasileira. E o Enio está na beirada do campo outra vez. Agora não... Naturalmente ele está até chamando a atenção de todo mundo para não brigar mais. Para não brincar mais. Já estava impedido. Estava impedido. Estava impedido. Não reclama não que você já tem um cartão. Foi isso? E para também não aceitar as provocações dos argentinos. Porque pode ter algum jogador expulso e fazer falta na próxima fase. Evidente. É. É certo. Olha o Roberto. Aí um na frente. O Macalé. Olha. 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 Porque o túnel do Cruzeiro toda hora fica em pé. Reclama agora com o presidente César Márcio. Márcio Rezende foi lá. Adverte ao presidente do Cruzeiro. E pede para que ele não saia mais do túnel. Não. Mas o gesto aqui do Salvatore Imperatório é para sair alguém dali e descer. Por enquanto está todo mundo no lugar. Ninguém vai sair mesmo. Ele já mandou tocar o jogo. Aí o pessoal do Cruzeiro. A costa. Ele expulsou o Enel Andrade, Sérgio. Douglas chegou bem. Mas o lateral é da equipe argentina. O Nimitz volta do inferno daqui a pouco no Festival de Verão. Lágua depois de Cruzeiro e Boca. Olha o Martínez. Ele deu a falta. Ele deu a falta. Terminada a transmissão aqui. Você ainda vai curtir os melhores momentos do segundo tempo. Vamos caminhando para o final. É uma falta que leva a perigo. 45. Ficamos agora o Cota dos Acréscimos. Cruzeiro 2x1 contra o Boca no Mineirão. Terreira. Está lá também o Martínez. O Acosta. Passou. Ele tentou. Bateu errado. Foi o Mancuso quem tentou. Veja de novo. Olha lá o Mancuso. Terreira passa. O Mancuso cobra. Tenta dar uma curva, né? Mas jogou alto por cima. Não tem pressa o Dida. Temos 37 além. O dia Acréscimo. Cruzeiro vai vencendo 2x1. Está classificado para a próxima fase da Taça Libertadores. Carranza. Acosta. Está brigando. Está na briga no meio de dois. Carranza. Tentou a cobertura. Tentou uma curva em cima do Dida. Só que tem que o Dida não estava fora do gol e é muito alto. Aí o Dida. Não tem pressa. Ele expulsou o Enio Andrade, mas o Enio continua ali no túnel. Não foi embora, não. Está escondido atrás do Massagista. 46 e 24. O Márcio está por aqui, ó. Está escondido atrás do Soldado ali. Quer dizer, ninguém está vendo. Pode ficar firme lá. E a falta agora do Macalé. Fala mandada para frente. Foi o Célio. A costa. Martínez. Deu errado. Paulo Roberto. Joga para frente. Olha lá o Macalé. Chegou o Sonhora. Saldanha. Macalester. Tentativa de penetração do Acosta. Voltou. Carranza. Trouxe o jogo. Mancuso. Levantou. Tranquilo, tranquilo o Dida. E essa vitória do Cruzeiro faz crescer ainda mais o cartaz do Cruzeiro. Não só na Argentina, mas todo o Cone Sul, onde o Cruzeiro é um dos clubes de maior prestígio. O brasileiro de maior prestígio. Está aí o Enio ali, ó. Escondidinho ali atrás. Macalé. Duas televisões argentinas estão transmitindo esse jogo para todo o país. Final do jogo. Cruzeiro classificado. Você, Guilherme, tem alguma condição? Vamos lá, Sassos. Os jogadores do Cruzeiro estão deixando o campo aqui. Ronaldo. Ronaldo, um gol de craque, hein, Ronaldo? Ronaldo, Ronaldo. Estou caindo com ele aqui. O que foi, Ronaldo? Bruno, o Ronaldo. O Ronaldo está aqui preocupado com as reclamações. Vamos chegar no Douglas. Douglas, finalmente a classificação garantida. O Cruzeiro mereceu. Jogou muito bem hoje. A gente poderia ter feito mais gols. Mas eu acho que foi um jogo bonito. Quem veio e quem assistiu. Aí o Douglas deixando o campo de jogo. O Donato que quase faz um gol de placa. E uma bola bonita, né? Mereceu ter entrado, mas o importante foi que nós conseguimos a nossa classificação. Está aqui também deixando o campo a Demir. Demir, como é que foi aquele lance no primeiro tempo? Aquele lance que você recebeu uma falta por trás. O Rolio não pegou minhas costelas, mas acho que foi um choque casual. Estou sentindo bastante, mas tentei voltar. Graças a Deus, suportei bem. Estava me disputando um pouquinho, mas, portanto, foi aguentar o segundo tempo também. 22.520 pagantes. 70.696.000 cruzeiros reais. Arrecadação do jogo. Nosso melhor agradecimento a você, telespectador da Globo. Você que curtiu esta vitória do Cruzeiro. De 2 a 1 sobre o Boca. Com gols de Luiz Fernando e Ronaldo. Contra 1 de Martínez para o Boca Juniors. Cruzeiro está classificado. E aí E aí